A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. Quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às onze horas da noite. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel Rodeiam-te as palavras, em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve. Encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel Guarda teu coração à escuta das palavras da vida eterna. Ah, elas nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Referem-se ao planeta como o nosso lar e a humanidade como a nossa família. Revela no amor o laço que nos une a todos. Estamos começando o nosso programa entrevistando Sérgio Vanderlei Soares, que é professor, psicoterapeuta, reencarnacionista e divulgará o seu trabalho na Rádio Espiritismo no Centro Espírita Amor, Perdão e Fé e no Centro de Terapia e Filosofia Reencarnacionista. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Sérgio Vanderlei Soares. Por favor, as suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor... ...e bem, meus melhores respeitos. Estamos aqui, uma vez mais, para a nossa conversa semanal. E hoje, o nosso assunto principal, nosso assunto temático, é a questão da palavra terapia, de um verbo grego, terapéion, que quer dizer cuidar, curar, melhorar alguém de alguma coisa. E nesse mundo, onde cada um de nós tem um tipo de hipatia, das mais diversas, hipatia, no sentido de doença, nós somos espíritos doentes, eu não incluo também nisso, nós estamos me colocando fora disso, não. Eu também tenho caso em minhas doenças, eu as sei quais são, e quando as sofro. Então, não tenho essa vaidade de dizer que eu sou modelo, nada disso. Até fico chateado, quando alguns ouvintes, muito simpáticos, muito agradáveis, falam, o senhor é o guru, que guru, de nada, eu sou o guru de coisa nenhuma, sou um sofredor como vocês, né? E hoje, a nossa conversa, nosso papo com o Sérgio, é sobre terapia. Então, espero que vocês fiquem muito atentos, prestem bem atenção, é pena que é um programa gravado, e vocês vão poder fazer perguntas, o ideal que pudesse fazer perguntas, para tornar mais dinâmica a relação psicoterapeuta. Mas, de todo jeito, vocês vão ouvir conselhos, sugestões, ideias, casos, que vão, de certo modo, tocar em vocês, em algum lugar, e talvez seja útil às suas vidas. Não procurá-las, porque a cura depende de muitas encarnações, né? Mas, nessa, pelo menos, para melhorar, para melhorar um pouco a sua saúde psicológica, a sua saúde espiritual. Daqui a pouco, gente, a gente volta a essa conversa. Muito obrigado a vocês. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Olá, pessoal da mesa. É uma alegria muito grande estar de volta a esse programa. E vamos falar um pouquinho, né, sobre terapia, sobre espiritismo, sobre o porquê da gente reencarnar, e a compreensão dos fatos e das situações quando a gente começa a levar em consideração a doutrina espírita. Por quê? A pessoa chega e fala assim, olha, eu acredito num Deus que é bom, que é justo. E aí ela fala assim, mas por que um nasce rico e outro nasce pobre? Um nasce feio, outro nasce bonito. Um nasce saudável e outro nasce doente. Que Deus bom e justo é esse. Somente pela reencarnação, pelas leis de causa e efeito, é que a gente vai conseguir compreender e assimilar isso para a nossa vida. Não tem outro jeito, né? O programa é gravado, mas eu vou deixar aqui depois o meu WhatsApp. Vocês podem mandar suas perguntas, fazer contato, a gente vai conversando, vai esclarecendo, vai tirando todas as dúvidas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E como vimos na apresentação do programa, o nosso querido amigo aqui, o Sérgio Vanderlei, ele divulga para a gente aqui agora, os trabalhos que ele realiza. Então, a gente vai falar primeiro sobre o trabalho do Centro Espírita Amor, Perdão e Fé. Gostaria que você falasse um pouco desse teu trabalho lá, que você realmente que fundou, o Centro Espírita. Então, fala como é que a gente, onde é, o que acontece, enfim. Vamos lá. O Centro Espírita Amor, Perdão e Fé fica no bairro Campo Grande, na Rua Domingos do Couto, número 49. Fica perto de um colégio chamado Colégio Antônio de Pádua, Rua Domingos do Couto, número 49. O WhatsApp, o telefone da gente lá, 992-200-951. Então, vou repetir. 992-200-951. O pessoal pode mandar o WhatsApp. Ali a gente atende só o WhatsApp. Ligou para o número, não atende. Mas manda mensagem pelo WhatsApp que a gente sempre responde. E é uma casa espírita nova, foi fundada no dia 13 de março de 2018, relativamente nova. Relativamente não, nova. É bem nova. Não tem nada de relativo, é nova. Onde ali a gente procura dar o atendimento ao público, o atendimento fraterno. O tratamento espiritual, ele consiste nas palestras, que vão assistir, tem uma fichinha do tratamento espiritual, as palestras, o passe magnético e as sessões de psicoterapia em filosofia reencarnacionista, gratuita, é claro. Onde a gente vai começando a trabalhar a compreensão de fatos e situações. E aí, a pessoa vai tirando suas dúvidas, vai repensando, vai reorganizando a sua forma de pensar, de sentir, de vibrar e de agir. Para que possa, então, ter aí a sua melhora. Tá? As reuniões são toda terça-feira, oito da noite. E a mesma palestra que é dada na terça-feira, oito da noite, ela é repetida na sexta-feira, nove da manhã. É bastante interessante, né? Porque quem não foi assistir terça-feira não vai perder o conteúdo, não vai perder tudo aquilo que foi dito e poderá até apresentar as perguntas, as questões que não ficaram bem compreendidas podem ser feitas na sexta-feira. E essa questão que você falou das atividades do centro, da reunião pública e do tratamento e essa questão da terapia reencarnacionista também, ela é, como é que ela é feita? Ela é marcada? Tem agenda? Como é que ela funciona? Ela, a pessoa primeiro chega lá, vai fazer uma entrevista, O atendimento fraterno, tá ok? Para que a gente possa compreender o processo da pessoa, né? 95% das pessoas que chegam na casa espírita chegam na dor. É verdade. Precisam conversar, precisam desabafar, precisam ser ouvidas por alguém. Então, a gente se propõe, tem vários terapeutas que se propuseram a esse projeto, no qual eu estou liderando ali, mas não se faz sozinha, né? Mandorinha só não faz verão. É todo mundo que participa, tá? Então, primeiro, vai ter essa conversa fraterna para poder compreender alguns processos. As nossas palestras lá, a gente faz, são 32 semanas de palestras, são as palestras sempre repetidas, são cíclicas, tá? Onde a gente aborda situações do dia a dia sob a ótica da doutrina espírita. Por que que, qual é, semana passada foi, né? Por que sofremos? Qual é a importância da dor e do sofrimento na nossa evolução? São perguntas que as pessoas se questionam muito. Então, ali a gente monta um estudo tendo por base livro dos espíritos, evangelho, faz essa coletânea toda, e vamos trabalhando isso para a pessoa já entender melhor. Ah, o sofrimento é por causa disso, por causa daquilo, lei de causa e efeito, tal, tudo mais, né? E depois ela marca as sessões de terapia, são sessões individuais. Ela vai combinar com algum terapeuta da casa, um determinado dia, um determinado horário. Por quê? A pessoa, ela sente a necessidade de desabafar. nem sempre em público ela se sente confortável para falar dos seus problemas e das suas dificuldades, né? Então, no que ela vai conversando e vai começando a compreender sob a ótica da doutrina espírita, da reencarnação, ela encontra o seu alívio, o seu amparo, né? E começa a apresentar uma melhora muito significativa. Isso é um ponto bem interessante. Às vezes as pessoas não dão tanta importância ao atendimento fraterno. Ali já inicia o tratamento. E as palestras também fazem parte do tratamento. Porque acontece, acontece também na nossa casa quando a gente faz o atendimento fraterno. E indica, né? Orienta a necessidade da palestra, a necessidade do passe. As pessoas não entendem por que eu tenho que ficar tomando passe toda semana? Por que eu tenho que assistir palestra? Gente, porque faz parte do tratamento. Não adianta você fazer um atendimento fraterno, vai lá, desabafa, conversa, mas não vai procurar saber por que daquele conflito que você está vivendo. Então eu acho interessante que as pessoas indo à palestra e tomando passe já com a parte do tratamento, quando chega a terapia, já está um pouco mais orientada, confortada, não é assim? Exatamente. Lá a gente coloca, por exemplo, existe uma realidade, pelo menos na maioria das casas espíritas, né? Dia de cura, a casa está lotada. Dia de estudo, não vai quase ninguém, né? Então a gente coloca lá, ele recebe uma fichinha, são 32 semanas. A cada duas palestras que ele assiste, o dirigente lá assina na fichinha, a cada duas sessões, duas palestras que ele assiste, ele tem direito a uma sessão de terapia. Por quê? Porque a transformação dele não é reforma íntima. Então, como é que eu quero mudar as coisas se eu continuar do mesmo jeito? A pessoa muitas vezes chega lá e fala, ah, eu estou com problema de obsessor, essa coisa toda, tudo bem. Eu costumo dizer muito nas palestras que eu faço pelo Brasil e fora do Brasil também, que a questão do obsessor, quando aquela pessoa obsediada, ela não se trabalha na reforma íntima, o único beneficiado na desobsessão é o obsessor. O obsessor vai ser esclarecido, vai ser orientado, vai seguir para as colônias espirituais e tudo mais. Agora, o obsidiado, ele continua pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, vibrando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, ele vai atrair um outro obsessor igualzinho ao que estava antes, só muda o CPF do obsessor. Não é isso mesmo. É a única coisa, por isso a importância da palestra. O ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é importante saber passar isso para as pessoas, da importância do tratamento. Primeiro, aqueles espíritos que estão ali com ele, talvez incomodando, estão juntos, estão participando, estão sendo também amparados ou iluminados. Porque muita gente, me corrija se eu estiver errado, mas muita gente fala assim, é só ir na desobsessão. Será que o doutrinador na mesa mediúnica, ele é uma pessoa tão persuasiva assim para em cinco minutos convencer um obsessor, um inimigo de milênios, a seguir para um plano espiritual? Ou ele já não está, aquele obsessor já não está ali na casa espírita, durante as palestras, sendo trabalhado, sendo orientado, sendo esclarecido, e falando no popular, na hora da desobsessão, na mesa mediúnica, o doutrinador já ficou na cara do gol. Ele vai ter uma conversa breve e aquele espírito já está apto para seguir. Então, ele trabalha a si mesmo na reforma íntima e também aqueles espíritos que possam estar ali causando, né, um distúrbio, nem necessariamente são inimigos, né? Às vezes são espíritos perdidos também, né? E às vezes também vão pela atração, né? Porque como eles têm o hábito de dizer eu não estou fazendo nada, estou perdido, estou andando, preciso me alimentar. Quantos falam isso, né? Preciso me alimentar e aí eu vou, porque ali está uma alimentação perfeita, grande, intensa e você fala isso para o obsediado, eles não conseguem entender. Acham até que só colocando nome, alguns nem sabem que os nomes estão sobre a mesa. Porque o irmão pede, o avô pede, a mãe pede e aí os nomes ficam lá, mas eles não sabem, né? Então, como é que vão ser tratados? Por isso, eu acho importante esse critério do atendimento fraterno, o critério de assistir palestra, né, de tomar passe e de ter consciência do que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante, muito importante mesmo. E nós devemos sempre fazer isso para que a gente possa se melhorar, né? Nem dizer que se curou, porque cura é muito difícil. No momento e na vida que a gente está levando, é difícil a cura de uma hora para a outra. Ainda tem que levar umas reencarnações aí para a gente se curar, né? É verdade. E no caso, assim, na sua casa, lá, né? Amor, perdão e fé. Isso. No caso, assim, como que pode ser auxiliada a casa, né? De alguma forma, não só com os voluntários, né? Mas também, de repente, algum associado. Como é que a gente pode fazer isso para auxiliar a casa? Olha, a proposta da casa, essa casa, né? Ela veio como uma consequência de um trabalho, que depois a gente pode comentar, que é da Rádio Espiritismo, né? Isso. Que a gente desenvolveu. Então, isso tudo vem de um trabalho que começou lá em 2012, comigo, com o Evangelho no Lar e tudo. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Isso. As pessoas lá, elas se associando, o dinheiro que vem dos associados, ele é usado, ele é 100% revertido para a caridade. Isso é uma proposta que a casa tem. A gente tem grupos lá de ajuda e de auxílio, por exemplo, temos um grupo chamado Samaritanos do Amor. Toda segunda-feira, sete da noite, mais ou menos, vai um grupo lá, prepara um sopão, prepara alimento para os moradores de rua. Então, o dinheiro que vem dos associados, ele é revertido para essa causa. E a casa, para ter o sustento, hoje, é com o trabalho dos terapeutas, na casa, o tratamento é gratuito, mas é uma profissão, você se forma como terapeuta. Então, os terapeutas contribuem de uma certa maneira e também tem a situação que a gente está começando a criar alguns cursos na própria rádio Espiritismo. A gente pede um valor simbólico para a pessoa, se a pessoa puder pagar aquele valor, ótimo, faz o curso ali, ela vai adquirir conhecimento, estudo, se ela não puder, ela fala o valor que ela pode e se ela não puder nenhum valor, ela faz gratuitamente. Então, quem entra no site da Rádio Espiritismo, radiospiritismo.com.br, vai encontrar lá, curso básico sobre mediunidade, são 32 semanas de curso, a gente dá as apostilas, a gente tem as videoaulas, tem algumas provinhas, tem o meu WhatsApp à disposição para a pessoa tirar dúvida e ali, a gente pede um valor de 35 reais por mês durante esses oito meses de curso. Então, ela além de adquirir conhecimento, nos ajuda a manter esse trabalho, porque não tem jeito. Eu já tentei falar com a Light, já tentei falar com a internet, se eles aceitavam em bônus hora, eles não aceitaram, eles falavam que tem que ser em dinheiro mesmo. Então, a gente tem que criar alguma coisa, um mecanismo para isso, entendeu? A gente pede até ajuda, o pessoal que puder entrar, fazer, ah, Sérgio, mas eu já conheço isso, mas adquire um pouquinho mais de conhecimento, uma ajudinha e tal, ou quem não pode esse valor, também não tem problema, é só mandar para mim um WhatsApp, eu falo, poxa, eu posso tanto, ok. Ninguém deixa de fazer o curso, de fazer os cursos e tudo mais, por questão financeira. Quem pode, está ótimo, quem não pode, não tem problema. É um ajudando o outro. Então, vamos aproveitar e pegar esse gancho, fala agora para a gente sobre a Rádio Espiritismo. Olha, a Rádio Espiritismo, ela veio de um trabalho lá atrás, onde me veio a ideia de fazer, em 2012, eu desenvolvi um trabalho, um trabalho samaritano de ensinar as pessoas a fazer evangelho no lar. Visitava as famílias, olha, é assim que se faz, tal, 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 explicava, mas isso rapidamente tomou o meu tempo e eu não tinha mais como atender as pessoas. Falei, olha, gente, eu vou ter que parar, não vou poder continuar com isso. E três pessoas me pediram muito para dar essa ajuda. Eu falei, olha, não, não tenho como, mas deixa eu fazer uma coisa. Vocês têm internet? Em 2012, nem todo mundo tinha internet. Eles falaram, nós temos internet. Então vamos combinar uma coisa? Eu vou entrar na internet, eu vou criar ali um blogzinho e vou gravar três vídeos, vou botar um em cada semana. Um primeiro é mostrando o que é o evangelho e o seu passo a passo. Depois eu faço um vídeo do capítulo primeiro e outro do capítulo segundo. Por aí vai, né? E aí vocês já vão ter toda a base aí para continuar. Gravei esses vídeos e olha, eu fiquei de olho para ver se iam ter três visualizações. Se tivesse duas eu ia puxar a orelha de um, né? Fiz aquilo e tomei um grande susto porque essas três pessoas viraram 30, viraram 300, viraram 3 mil, viraram 30 mil e de lá para cá já fizemos o evangelho inteiro em 225 vídeos e já estamos fazendo de novo porque as primeiras gravações com a qualidade péssima, né? Eu não tinha essa tecnologia. Esse conhecimento, né? estamos fazendo de novo nessa semana acho que estamos colocando o número 115, 116 fazendo ele todo de novo. Onde a gente trabalhou um ponto que antes aqui de começar o programa eu estava conversando com o professor José Carlos Leal, estava escutando ele que sempre é oportunidade de aprendizado. Eu considero uma enciclopédia aqui para mim e acho que para todos nós, né? Sobre a importância de falar fácil. Então, o evangelho que eu comecei a desenvolver eu acho que não tem nada de mais em relação aos outros mas a gente tomou só um cuidado a gente colocava o texto a gente coloca o texto do evangelho e o texto da página de preparo. A nossa página de preparo ela não é uma leitura aleatória ela é uma página realmente de preparo da coleção Fonte Viva a gente fez um trabalho de selecionar o texto que fosse pertinente que tivesse a ver com o estudo do dia e colocando o significado das palavras mais difíceis não podemos ouvidar entre parênteses esquecer porque muita gente não sabe o que significa ouvidar vicissitudes expiações alhures são palavras profligar que aparecem ali a pessoa fica não, isso aqui não é para mim então, essa foi a ideia começou a surgir tanta gente eu já não sabia mais o que fazer eu tive que pegar um outro telefone só para esse tipo de trabalho e era tanta pergunta que se eu fosse responder no evangelho no lar já não seria mais evangelho no lar ia ser tira dúvida aí eu criei um outro programa chamado Minutos de Espiritismo isso foi tomando uma proporção eu comecei a receber convites para algumas rádios e dentro de um processo natural acabou surgindo a Rádio Espiritismo você entra radiospiritismo.com.br ou naquele app do celular você vai na Play Store ou na Apple Store bota lá Rádio Espiritismo tudo junto e onde a gente convida as pessoas de qualquer lugar o ouvinte que estiver nos acompanhando agora de repente ele fala olha eu gosto de estudar sobre isso eu tenho conhecimento sobre esse assunto ou sobre aquele manda um zap para a gente ele vai gravar pode gravar do próprio celular de casa a gente não tem a tecnologia como é aqui na Rádio Rio de Janeiro grava ali a gente vai coloca no ar sem custo nenhum para os apresentadores basta estar com boa vontade e isso fez com que a Rádio tivesse participante do mundo todo tem gente do Rio de Janeiro tem gente de Porto Alegre de Minas Gerais tem gente de Indiana nos Estados Unidos tem gente de New Jersey nos Estados Unidos apresentando programas então acabou tomando esse rumo aí é e a gente vai vendo olha que quanta curiosidade né gente vamos começar a entender bem o que que um pouquinho pode se transformar em muita coisa para muita gente e a gente não sabe nem o quanto a gente faz é importante a gente aproveitar as oportunidades mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa Uma Bandeira para o Futuro programa Uma Bandeira para o Futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quinta-feira à meia-noite e domingo às 23 horas envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Sérgio Vanderlei Soares que é professor psicoterapeuta reencarnacionista e ele continua nos falando sobre seus trabalhos realizados na Rádio Espiritismo no Centro Espírita Amor, Perdão e Fé e no Centro de Terapia e Filosofia Reencarnacionista Bom na primeira parte do programa falamos um pouco sobre o Centro Espírita começamos a falar sobre a Rádio Espiritismo e agora temos que falar também do Centro de Terapia e Filosofia Reencarnacionista quer dizer uma coisa está interligada com a outra vamos lá continue falando inclusive você em off aqui estava contando um caso para a gente de coisas que acontecem às vezes até no interior do Brasil conta para o pessoal também para trazer essa curiosidade vamos lá às vezes acontecem situações que com a Rádio Espiritismo as pessoas elas tomam confiança para conversar para desabafar é um canal que permite a elas trocar ideias e esclarecimentos e para nós aqui do Rio de Janeiro que a gente tem uma determinada cultura conhecemos algumas coisas algumas situações a gente sequer faz ideia de coisas que acontecem em outras regiões do Brasil ou do mundo então eu conto aqui de três ouvintes do interior de Minas Gerais que falavam que olha quando eu era criança eu via gente que morreu eu escutava vozes aquela coisa toda e ninguém acreditava e era uma confusão danada e aí os meus pais disseram lá que a minha avó tinha uma simpatia que resolvia esse negócio de ficar ouvindo voz e vendo gente que morreu ah e qual era aí ela me contando olha eu fiz o seguinte estou falando aqui também porque permitiu que eu trouxesse o ar porque as conversas tem um lado ético tem um lado confidencial então essa pessoa ela permitiu que contasse ela entendeu que era importante que as pessoas soubessem disso por isso que eu estou contando aí ela conta que os parentes chegaram e falaram olha para você parar de ouvir voz e ver gente que morreu faz o seguinte quando tiver um enterro você chega lá no velório fala com os parentes lá para tirar o sapatinho do defunto e você vai dar um beijo no pé do defunto que aí você dê um beijo no pé do defunto ele vai levar o espírito com ele lá para onde ele for e ela conta que com nove anos de idade o pai empurrando a cabeça dela para botar lá a boca no pé do defunto para dar um beijo para ela parar de ver o espírito e aí adivinha o que que aconteceu resolveu não é claro que não resolveu nada ela tem mediunidade mas ela conta que ela tinha que falar para o pai e o pai e aí minha filha resolveu resolveu é claro que não resolveu mas já pensou se ela disse que não resolveu quantos pés de defunto ela ia ter beijado até que resolvesse isso e eu fiquei impressionado de três em lugares diferentes com esse hábito porque essa parte da cultura das crendices vão sendo passadas adiante em quantos lugares em quantas cidades isso pode acontecer quanta gente já deve ter beijado pés de defunto imagine só é verdade então é interessante porque então no trabalho da Rádio Espiritismo você consegue trazer até um certo consolo e conhecimento para o pessoal então é muito legal então para poder acessar a Rádio Espiritismo repete aí como é que faz você vai entrar www.radioespiritismo tudo junto .com.br tem alguns programas que a gente coloca lá tem alguns programas ao vivo hoje em dia tem uma live que é comigo toda quarta-feira nove da noite chamada psicoterapia ao vivo onde a gente vai trocando um pouquinho de ideias um pouquinho de esclarecimento pensamentos e atitudes sob a ótica da doutrina espírita é muito legal e isso ele já vem junto com o centro de terapia porque centro de terapia em filosofia reencarnacionista é uma forma que a gente tem de angariar fundos através dos terapeutas que vão desenvolvendo esse trabalho nós formamos psicoterapeutas também é um curso que leva dois anos dois anos e pouco para fazer é bastante estudo enfim não tem jeito vai lidar com as pessoas vai lidar com o pensamento sentimento com a emoção mas é muito gratificante então o centro de terapia a gente está com o facebook seria CT de tatu F F de faca R de rato Brasil CTFR Brasil então é facebook.com barra CTFR Brasil e para fora do Brasil muita gente nos Estados Unidos faz também terapia conosco então CTFR USA então a gente faz isso porque essas sessões de psicoterapia elas podem ser feitas pela internet tem um consultório virtual a gente abre a chamada de vídeo num primeiro momento é só mesmo atendimento fraterno para a gente poder ouvir a pessoa compreender o processo dela e dentro do que ela está buscando ou precisando ou sentindo a gente coloca olha a psicoterapia vai poder te auxiliar te orientar nisso 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 naquilo naquilo está de acordo é compatível com o que você busca porque também tem muita gente que vem buscar a psicoterapia e filosofia reencarnacionista sem saber nada é assim olha eu briguei com meu namorado eu quero fazer uma regressão é porque eu joguei pedra na cruz só pode ser ninguém vai fazer uma regressão para mostrar ela que ela jogou pedra na cruz ou não jogou pedra na cruz a gente fala não é assim esse processo a gente vai trabalhar com você a tua personalidade congênita o que é isso lá no Obreiros da Vida Eterna capítulo 2 de André Luiz ele fala sobre nós trazermos as nossas características superioridades e inferioridades como um histórico das nossas vidas passadas por isso é a filosofia reencarnacionista então uma pessoa é engraçado porque quando a gente vê uma criança de 3 anos tocar piano ninguém tem dúvida em dizer que ah, isso é coisa de vida passada mas quando uma pessoa ela é agressiva ou ela é calma ou ela é nervosa ou ela é impaciente ou ela é tranquila ela está trazendo a sua bagagem do histórico lá de vidas passadas então a gente vai analisar isso a gente já vai observar isso isso inclusive se trabalha muito também com as causas emocionais das enfermidades das doenças que a gente também trabalha na terapia uma pessoa às vezes fala assim eu tenho isso o André Luiz também fala muito já não me lembro agora em qual obra que as nossas doenças nada mais são do que o efeito das nossas causas emocionais é por isso que a gente vê hoje em dia tanta farmácia aberta tem mais farmácia do que supermercado tem mais farmácia do que padaria tá, alguma coisa errada isso quando não tem uma farmácia dentro do supermercado não era por que isso? porque a farmácia a indústria farmacêutica ela trabalha um remédio para tratar a consequência mas não trata a causa se não trata a causa ela vai ficar eternamente consumindo aquele remédio outro dia eu fui numa farmácia que eles queriam fazer um plano de fidelidade eu falei que plano de fidelidade rapaz? eu prometo ficar doente todo mês não, não vou fazer plano de fidelidade nenhuma que plano de fidelidade vou ser fiel a minha esposa meus filhos a minha família né, plano de fidelidade eu falei não, que é isso né, por que? a gente trabalhando encontrando a razão emocional o corpo ele reage com o nosso emocional então eu vou dar aqui alguns exemplos né uma pessoa que tem gastrite geralmente é uma pessoa que tem muita ansiedade se estressa com facilidade ela geralmente tem uma atividade mental proporcionalmente maior do que os fatos geralmente tem esse perfil não é 100% né então isso causa é uma pessoa que fica muito nervosa tem que ficar né então quando você ouve uma pessoa falar assim olha Sérgio eu tenho uma gastrite nervosa eu falo assim você consegue imaginar você consegue imaginar assim uma gastrite lá no teu estômago uma gastrite bem nervosa não é a gastrite que fica nervosa é a pessoa que fica nervosa e ela vai trabalhar o emocional ela trabalhando o seu emocional não vai mais precisar daqui a um tempo com a gastrite a pessoa que tem rinite geralmente a rinite são pessoas que não se permitem errar são pessoas que tem aquele sentimento de ter um comportamento exemplar um perfeccionismo muito forte e o corpo reage através da rinite é a forma do corpo dar um berro falando assim ó cuida disso aqui e a pessoa não cuida porque ela não percebe ela não sabe que é isso então no que a gente vai trabalhando o processo terapêutico daquela pessoa começa a ter resultados extraordinários e muitas pessoas já chegam e falam assim Sérgio eu já não tomo mais o remédio pra isso ou pra aquilo é uma questão emocional mesmo as pessoas ainda não entenderam que o desequilíbrio emocional causa tanto problema a gente lá tem um estudo que a gente fala isso o tempo todo a questão do equilíbrio emocional para se curar não é mas agora vai todo mundo ao médico todo mundo se enche de remédio mas não quer olhar para si mesmo e ver por que eu estou tão agitada por que eu estou tão nervosa porque adoram essas palavras eu estou nervosa então não olha não toma cuidado e acaba produzindo esse monte de doença e é muito interessante a gente prestar atenção no controle das nossas emoções porque senão a doença se instala e depois fica difícil não é isso? sim com certeza é importante a pessoa entender tanto no tratamento com a psicoterapia como no tratamento espiritual da casa a gente deixa bem claro tratamento de psicoterapia e tratamento espiritual não é macarrão instantâneo não é miojo que em 3 minutos resolve é todo um processo é a sequência é a continuidade para a gente poder ter aquele resultado os remédios ainda tem efeito colateral a pessoa não lê uma bula de remédio então existem eu já conheço eu conheço um caso um remédio esqueci agora o nome dele é até bom não me lembrar agora para a pessoa ler a bula que ele é usado para dar para crianças que fazem xixi na cama mas no efeito colateral ele fala que existe a possibilidade da criança ter uma morte súbita está na bula do remédio realmente vai parar de fazer xixi na cama se tiver a morte súbita vai parar de fazer xixi na cama mas está lá na bula olha só a pessoa não para nem para observar sobre essa possibilidade virou uma quase que uma lavagem cerebral é remédio é remédio é remédio e tudo é indústria da doença eu acho que é indústria da doença porque você toma remédio para uma coisa que não cura e ainda causa outra enfermidade então é uma indústria da doença você toma 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 remédio não se cura não melhora e por que para um esse mesmo remédio faz efeito porque o outro está tomando o remédio para o corpo mas também está cuidando do seu emocional cuidando do espírito porque é o que nós somos na verdade a gente não entende isso quem somos não é? fora que a gente se automedica que aquilo deu certo para o meu vizinho puxa eu estou sentindo a mesma coisa eu vou tomar mas nem sabe se aquilo realmente é para aquilo que ele está sentindo então a gente erra muito nesse sentido tem que aprender muito com certeza e lembrar aí a gente dá uma orientação também está fazendo tratamento médico continua não substitua você o tratamento o físico o emocional e o espiritual trabalham juntos então está no médico continua está no psicólogo continua está no psiquiatra continua mas também vá para a casa espírita vá para a psicoterapia em filosofia reencarnacionista para poder entender e até observar que quanto nós estamos aqui se a gente traz o histórico do passado nós estamos preparando a nossa próxima encarnação eu vou eu vou abusar aqui um pouquinho que o professor José Carlos Leal tem uma história que eu adoro eu uso isso muito nas minhas palestras que ele fala sobre a preparação da reencarnação que a gente não para para pensar nisso que hoje nós estamos criando já a nossa próxima encarnação de uma história de um violino conta para a gente por favor professor não sei se há tempo né dá tempo sim pode falar é uma história verídica acontecida comigo quando eu lecionava num colégio estadual do segundo grau e eu tinha lá uma professora que não por mérito meu mas por bondade dela tinha por mim uma grande admiração e isso levou a falar com a mãe dela a meu respeito e falou tanto que a mãe ficou entusiasmada e queria me conhecer tem ele aqui convida ele e ela me convidava mas eu não ia em parte porque eu não estava realmente interessado em isso sou sincero e segundo porque eu tinha também atividades outras e eu não podia passar um domingo por exemplo ela em Jocalepaguá que ela morava bastante longe a época mas um dia a mãe dela levou uma queda quebrou a bacia e teve que ficar a camada engessada ela veio falar comigo agora você tem que ir lá em casa porque a mãe está doente a mãe quer ver você quer visitar com você e aí a palavra doente né sempre traz pra gente um sentimento de solidariedade porque está doente vai lá ver e tal e eu fui ver a mãe dela e assim que cheguei a casa ela me levou ao quarto onde estava a mãe dela e ela estava deitada eu entrei sentei-me na cadeira perto da cama e observei que perto da cama ou em cima da cama havia um violino e eu perguntei pra ela a senhora toca violino ela disse não eu estou aprendendo e eu fiz uma cara assim tão explícita que ela entendeu a coisa como pra que que essa velha está aprendendo a tocar violino nessa idade demora muito morre mas não falou isso a mim disse isso você deve estar achando estranho que eu estou esteja aprendendo a tocar violino é é verdade estou achando eu vou lhe contar porque desde mocinha ainda adolescente eu estava muito interessado em tocar violino achava bonito pra mim era o mais belo instrumento que havia mas eu era muito pobre e não podia comprar violino e muito menos pagar aulas de violino e eu fui adiando esse sonho e não o realizei depois me casei vieram os filhos mais tarde os netos e os encargos de a mãe e a avó também me impediam aprender violino e tocar violino o tempo foi passando e eu levei essa queda agora estou aqui de molho não posso mais lavar minha roupa cozinhar lavar arrumar a casa então não posso fazer nada só ficar deitado aqui aí eu pedi me lembrei do meu sonho pedi a minha filha pra comprar um violino e convidar chamar um professor pra me dar umas aulas essa é a explicação mas a minha expressão facial parecia denotar ainda uma certa surpresa e ela voltou ao assunto disse olha eu notei que o senhor ficou ainda com uma expressão assim de está entendendo muito bem de fato eu vou lhe explicar ao senhor sabe o que é é que eu não vou morrer aí eu achei que eu não era na época eu não era ainda espírita eu estava começando o senhor não vai morrer não isso aqui é uma roupa que eu tenho essa eu chamo de corpo mas eu chamaria de roupa e essa roupa está velha está rasgada está arrebentada eu tenho que mudar de roupa botar uma roupa nova uma roupa nova é eu vou nascer de novo disse ah muito bem e vou lhe dizer ao senhor uma coisa interessante quando eu nascer de novo o pessoal chama reencarnar quando eu reencarnar eu já quero vir com noções de violino então eu não estou aprendendo isso pra agora não que eu não vou mesmo tocar violino de repente não demora muito eu desencarno mas me preparando pra vida que virá quando eu for menina seja assim um gêniozinho quem sabe com 5, 6 anos mas é porque o que eu estou aprendendo aqui eu não vou perder é por isso que eu estou com o violino aí estou aprendendo a tocar essa história que eu contei numa palestra o Sérgio ouviu e pediu pra reproduzir pra vocês e é bem interessante porque a gente precisa ter essa noção se não existe morte a vida continua eu preciso me preparar pro futuro não o futuro um futuro próximo mas o futuro da nova reencarnação eu costumo dizer que a gente não tem que cuidar do planeta pros meus netos pros meus bisnetos eu tenho que cuidar do planeta pra mim porque eu vou voltar pra esse planeta e o que é que eu quero dele eu quero que seja um planeta muito melhor do que nós encontramos hoje e aí as pessoas dizem assim eu sempre falo tem que deixar um legado a gente tem que deixar um bom legado porque senão quando voltar o que vai acontecer isso é igual a senhorinha aí tem que voltar e já ter noções e a gente vai não fechar em definitiva mas só uma observação que o assunto me despertou sobre Benjamin Franklin Benjamin mandou fazer um sepulcro pra ele e ele era editor de livros também então ele mandou escrever como aquelas frases de cemitério a seguinte frase aqui jaz um livreiro que voltará em uma edição nova e ampliada é esse ampliado é aquela questão é esse ampliado aprende uma língua você está com 60 anos mas aprende inglês francês italiano que você gosta tem tempo ainda mas não é pra agora não se você puder ter capacidade e competência até com alguma rapidez você vai falar italiano ou francês ou espanhol mas está aprendendo para a próxima vida a vida continua essa preparação da vida futura se faz no presente porque em verdade não existe futuro só existe o presente então o presente é o momento em que você está vivendo sempre só que esse presente aqui tem o nome de expectativa é aquilo que eu espero para a minha próxima vida Sérgio é só para poder complementar na tua casa espírita vocês fazem algum tipo de almoço algum evento que possa convidar as pessoas ou não? não por enquanto ainda não tem tem só os grupos de trabalho porque a casa como ela veio desse trabalho de internet ela tem um público muito maior de internet as pessoas ainda estão chegando ainda estão conhecendo como eu falei tem muito pouco tempo então a gente por isso a gente criou essa situação do curso que é uma forma da pessoa pela internet nos ajudar porque é uma despesa realmente muito grande esse trabalho como terapeuta o meu trabalho como terapeuta eu utilizo também muito para dar palestras em várias cidades do Brasil a pessoa convida e tal sem custo para a casa espírita a gente vai é sempre uma alegria muito grande mês passado estivemos em Pratinha lá perto de Araxá não foi lá no Tadeu não foi no Centro Espírita dos Banquinhos uma experiência maravilhosa da gente ter esse contato então a gente vai fazendo essas vamos plantando sementinhas esse é o grande objetivo as pessoas podem acompanhar as palestras ou indo lá vai ser muito bem recebido é uma alegria muito grande ou também pela internet a gente tem lá o Facebook facebook.com barra amor perdão e fé tudo junto eu estou falando um monte de Facebook um monte de coisa as pessoas os ouvintes eles podem depois guardar o meu WhatsApp vou dar o meu WhatsApp e aí no meu WhatsApp Sérgio me passa esse monte de link de endereço dessa coisa toda acho que fica mais fácil então o meu WhatsApp ele é 21 99 247 5631 repete devagarinho 21 99 247 5631 eu falo o seguinte eu respondo todas as mensagens 100% das mensagens são respondidas mas as vezes eu não consigo responder na hora né porque é muito trabalho mas a gente vai sempre responder ninguém fica sem resposta tá bom ok então estamos chegando agora o final do nosso programa então eu gostaria das despedidas começa por você Sérgio gente nós aqui estamos plantando sementes nós aqui somos espíritos num processo de evolução de aprendizado e de desenvolvimento e quanto melhor fizermos para o nosso próximo a gente vai fazer aquilo que nos é possível as vezes não vai ser perfeito mas a gente tem o nosso esforço os resultados as sementes serão colhidas agora ou mais para frente essa é a mensagem né foi isso que a gente começou esse trabalho eu não tinha a menor ideia de que iria dessa tomar essa proporção e as pessoas vão chegando é uma alegria muito grande eu acho que essa é a mensagem para o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro obrigado pela oportunidade é isso é o aprender a servir né então vamos lá e o professor com as despedidas professor eu fico grato pela atenção de vocês e os convido a prosseguir ouvindo o nosso programa muito obrigado a vocês boa sorte este programa vai ao ar toda sexta-feira às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta Emmanuel esquece as palavras que te incitam a inutilidade aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo de uma carta de uma página ou de um livro mas no fundo procedem sempre de Jesus o divino amigo das criaturas então Emmanuel conclui retém contigo as palavras da vida eterna porque são as santificadoras do espírito na experiência de cada dia e sobretudo o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Rio de Janeiro